Falou uma coisa interessante aí, percepção. Isso é uma pergunta que eu tenho, que as pessoas me fazem todo o tempo, todo o tempo, e eu vou agora gastar um pouco mais de tempo para esclarecer essa dúvida para todos vocês, que é muito importante essa questão, tá? Deixa eu colocar minha negrinha aqui, minha filhota. Vamos na lousa, vamos na lousa. Eu vou desenhar aqui o planeta Terra, ok? Vou tentar até fazer um exagero de escala, né? Aqui nós temos o eixo de rotação da Terra, tá? A Terra tem uma velocidade angular, né? E tem um período de rotação de uma volta a cada 24 horas, né? É uma volta por dia, né? Ou seja, ou se a gente for ver isso aqui, isso aqui seria frequência, não seria nem período, tá errado isso aqui, né? Então a frequência da Terra é uma volta por dia, ou uma volta a cada 24 horas, né? Você está entendendo? Então o período de rotação da Terra é 24 horas. Tempo que ela gasta para dar uma volta em torno de si mesmo, tá? Muito bem. Agora, então, qualquer ponto do planeta, isso é muito importante que vocês entendam, qualquer ponto do nosso planeta, não importa onde você esteja, a velocidade angular é a mesma para todos os pontos do planeta. Portanto, em cada ponto que você esteja, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesmo, é 24 horas. Ok? O ômega é constante. Muito bem. Agora eu vou desenhar aqui, eu vou fazer um desenho, presta atenção, da superfície das cidades astrais. Cidades astrais começam mais ou menos a 400 e poucos quilômetros de altura. A primeira superfície, onde está o penumbral. Então, lá vai, eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Essa cor aqui. Vocês perceberam que não mudou absolutamente nada? Né? Em termos de proporção, quase nem aparece aí a altura. E se for ver, nem dá para aparecer a altura nenhuma, porque o meu circo eu fiz 400 quilômetros para uma esfera de 40 mil quilômetros, não dá nada de diferença, nem vai notar. Então, eu quero que vocês entendam que se aqui o tempo passa, esse, qualquer cidade astral que esteja aqui, ó, qual o período dela? O mesmo. A cidade astral está presa na massa física da Terra. Então, da mesma forma que a Terra gira, o Brasil gira, o Sol aparentemente passa, é, a cidade astral, o Sol vai passar, vai se pôr também. Ok? Não vai mudar nada. Por isso que fisicamente, matematicamente, o tempo é o mesmo. Ora, percepção de tempo é outra história. Tem gente que, tá lá, o tempo não passa, nossa, ah, meu Deus do céu, oh, eles já são três horas da tarde. Mas alguma coisa para você fazer, vai ver que o tempo passa depressa. Principalmente se você estiver fazendo uma coisa muito boa, muito gostosa, tal, aí você não vê o tempo passar, parece que passa tão rápido, né? Então, é assim, tá? Vai acabar com essa discussão de que no astral o tempo passa diferente daqui, porque é uma bobagem, não passa. As pessoas que falam isso nunca estudaram matemática do tempo, não estudaram nada disso, eles não sabem nada disso. E se o Espírito falar isso para você é uma bobagem, o Espírito não sabe das coisas.